Muitas pedras e espinhos espalhados pelo caminho São intensas a vida Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha E os altos e os baixos E as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que você quer Neste mundo de aparência Se você tiver sucesso Nem amigos a ensinar Nem o nome em seu lar É sinal do demais E é coisa que acontece Os amigos quando moram E alguém mais te adivinava Eu vou vencer Eu vou vencer Pela minha sorte vai escorrer por mim Eu vou vencer Os meus inimigos todos vão ter que morrer Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra ter Nem o nome de Jesus eu vou vencer 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 Eu vou vencer